Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, hoje debatemos aqui diversos projetos sobre resíduos, sobre embalagens, sobre reciclagem. Projetos que têm alguns aspectos positivos, aos quais somos sensíveis, projetos, alguns deles enviesados por visões ideológicas que os limitam, e três deles são mesmo projetos que são reapresentações de projetos que foram aqui chumbados neste mesmo plenário, vejam lá, há menos de um ano atrás. Vivemos tempos de desorientação governativa e de óbvio distanciamento às metas ambientais com que estamos comprometidos. Pode, por isso, haver boa intenção em alguns destes projetos, mas acreditem, Senhoras e Senhores Deputados, que este frenesim, este campeonato para ver quem recomenda mais a um Governo que não houve nenhuma recomendação, apenas contribui nesta fase, nesta fase, e adensar a balbúrdia legislativa que é existente. Temos um Governo que tenta mostrar que faz aquilo que não faz, e temos um setor dos resíduos órfãos de um Estado cumpridor e ambicioso. Senhoras e Senhores Deputados, estamos há meses à espera que o Senhor Ministro do Ambiente venha a esta Casa para dar resposta a um requerimento aprovado por unanimidade por todas as bancadas desta Casa para explicar este caos absoluto. Terminámos, mesmo ontem, a apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 92 e garantimos uma moratória para o aumento abrupto da TGR. Asegurámos a obrigatoriedade de relatórios de transparência. E, por proposta do PSD, garantimos que, se o Governo e o Fundo Ambiental continuarem sem fazer a sua parte, terão de devolver o dinheiro aos municípios e aos munícipes fartos de pagar taxas e taxinhas sem ver resultados. Temos a agendada, para dia 25 de março, a apreciação parlamentar do novo Regime Geral de Gestão de Resíduos. Esse regime que versa também sobre as matérias que aqui hoje estes projetos trazem e no qual vamos poder, de facto, debruçar-nos sobre elas. Um diploma que transpôs várias diretivas europeias, que tem centenas de páginas, que foi publicado sem relatório de consulta pública. Uma consulta pública que teve apenas 15 dias de duração, que é contestado por todos os intervenientes do setor e que, desde que foi publicado, senhoras e senhores deputados, neste momento já têm retificações com mais páginas do que os projetos que hoje aqui discutimos. Senhoras e senhores deputados, esta inação, esta incompetência, esta falta de estratégia governativa tem de ser travada. O nosso apelo é que possamos manter o foco para garantir que estas mudanças, de facto, são efetivadas. Muito obrigado.